Que bela manobra, Frank, mas acho que o perdeu. Sai, saiam! Vamos, depressa! Vamos, depressa! Se me der licença... É evidente que o doutor Tatopoulos está extremamente ocupado. Nós concluiremos nossa entrevista com ele mais tarde. Major Higgs, sugiro que voltemos à Band Station agora mesmo. Se perdermos só um daqueles ovos, teremos que lutar muito pela nossa sobrevivência. Com licença, tenho que perguntar ao comandante-chefe. Aham, e depois de dizer à cidade que não há mais nenhum perigo e se tiver um outro rondando por aí? Com todo o sofrimento que essa criatura causou, podemos mesmo suportar um outro à solta? Distribuição da Star International. Godzilla. Episódio de hoje. A nova família. Partido. Versão brasileira. Arribатina! Arribatina! 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 Abertura Abertura Você tem sorte, sou um homem tolerante Vem 45 minutos e depois vamos cair fora Fiquem próximos, as paredes não estão firmes Vai levar muito tempo para seguirmos alguma coisa aqui Talvez não Aqui é Nick para Yank Dugan Preciso que façam uma varretura dos túneis para leituras de infravermelho Câmbio Como é que é? Yank Dugan para o batedouro Foi atingido na cabeça por uma bola de beisebol Não sobraram mais filhotes Câmbio e desligo Calma, Elsie Eu só quero ter certeza Você ou Craven pode me conseguir um 411 no ComEd? Procurem por falta de energia ou faz a ver de casa na área central da cidade Claro, pode esperar quatro meses Porque é quanto vai demorar para completar a chamada Que tal online? Desculpe, todas as redes Estes servidores estão completamente congestionadas É... Nada É hora de chamar o especialista Uhul! Ei, quem é o bom? Meus parabéns Acabou de me custar 50 mil pontos E a chance de acabar com um bando inteiro de aliens Doutor Nick, como vai? Quando vai voltar para o laboratório? O quê? O quê? Ah, não tem problema, chefe É só evitar o Ninex Desfiar uma transmissão do satélite Oh, cara Eu sou demais Ele invadiu o espaço da ComEd? Quem é esse garoto? Eu lhe diria Mas depois teria que matá-lo A última falta de energia relatada veio desse lado Pode ser um dano residual ou pode... Se ficar alguma coisa solta ali por baixo Quero dizer, além do teto Cuidado Estão todos vivos? Ei, cadê o garoto? Cadê o garoto? Cadê o garoto? Ahn... 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 Não vamos fazer nada desagradável aqui, certo? Tá certo, amiguinha? Como assim vai nos dispensar? A criatura está solta. Temos que encontrá-la antes que cresça. As forças armadas podem assumir agora, garoto. Temos submarinos cobrindo todo o litoral leste e a Força Aérea está em alerta geral. Com todo respeito, major. Esse negócio ainda não acabou. Ainda precisam de nós. Olha, vocês fizeram um trabalho e tanto. Mas é hora de caçadores caçarem e das cobaias voltarem para o laboratório. Mas esta cobai aqui não vai abandonar o navio. Não é ordem minha, Nick. Descobre. Os militares nunca o acharão a terra. E a destruição vai começar de novo. Navios, cidades... Está brincando. A marinha tem um sistema de rastreamento capaz de encontrar uma moeda no fundo do Atlântico. Eu tenho que saber. Eu ajudei a projetá-lo. Dois doutorados e não se lembra de levar lenço de papel. Ninguém mais sabe como essa criatura pensa. Nós somos os únicos que podemos achá-la. Nós? Tem um laboratório de pesquisas em Staten Island. Podemos usá-lo como quartel-general. É! Vamos preparar o show! Você quer me ajudar a entender essa coisa ou prefere esperar que o exército estrague tudo? E aí podemos esperar o combate pelo retorno de Godzilla. Certo. E aqui, senhoras e senhores, foi onde começou o reinado de terror de Godzilla. A estrela de Staten Island. Impressa de balsas. Trabalha aqui? Eu achei que esse lugar estivesse condenado. E aí, pessoal? Com saudades? Sim, doutor Iggy. Sentimos muito a sua falta. Ah, um pouco de senso de humor, por favor. Eu estou vendo que a doação para pesquisa nunca foi chegada. Acontece que os militares nunca vão achar aquele monstro no Atlântico. Porque ele não está lá no Atlântico. Eu sinto isso. E como é que sabe disso? Se o pai dele viajou metade do globo até Manhattan por pulo e instinto, por que seu filhote teria tanta pressa de ir embora? Soube que os Dodgers mudaram para Los Angeles? É o Chapman, Manuel Craven, este é meu assistente de pesquisa, Randy Hernandes. O prazer é todinho de vocês. E é assim que eu gosto. Vamos só acenar, né, cara? Randy está comigo há 14 meses. Ele vai nos ajudar a rastrear nosso girino desaparecido. Como? Fazendo com que ele ache a gente. Isto foi gravado durante o pequeno mergulho da criatura do Hudson. Quando o Elin ouvir isso, ele irá direto para a fonte. Então convocaremos um ataque aéreo? Ou estudamos a criatura. É apenas um filhote. Você está com medo. Acontece que gosto disso num homem. É coisa da minha imaginação ou este é o começo de uma linda amizade? É a sua imaginação. É a sua imaginação. Cuidado! Cuidado! Isto é muito frágil! É um monitor de TV? É apenas tecnologia de informação remota recuperada e salto aquântico. Uma grande unidade de inteligência atômica cibernética projetada para coletar dados dos ambientes mais hostis. Senhoras e senhores, eu lhes apresento Nigel. Núcleo milenar de inteligência cibernética liberada. Ah, não seria Nimigel? Atire sua mão. Atire sua mão. Atire sua mão. Atire sua mão. Atire sua mão.